A realidade do mercado impõe elevado nível de concorrência e agilidade na tomada de decisões que é fundamental para a sobrevivência e a prosperidade dos negócios. A palavra de ordem é competitividade. Em decorrência, as empresas são obrigadas a mudar os comportamentos e a presença de estratégias para competir em um mercado que se torna cada vez mais globalizado. Conseguinte, obriga-se as empresas que ficam cada vez mais focadas aos acontecimentos internacionais e nacionais, mesmo no longo das regionais, de modo conjuntural e se ajusta a um ambiente mais amplo e rápido na evolução. Observe-se a necessidade do acesso cada vez mais rápido à informação pelo produto do documento usuário interno. Como usuário externo prestiginoso do crescimento e produção do documental e a mudança do perfil do pesquisador, que frequentemente solicita a informação contínua dos conjuntos de documentos homogêneos, a que já interessa ao documento isolado, um fato a um acontecimento individualizado a não ser para efeitos de prova, isto é, na comprovação de direitos, as características atestam a complexidade do trabalho arquivístico, exigindo instrumentos pontuais de gestão de informação orgânica. os arquivos permanecem secundários em papel ao seu tratamento, visto com que objetos menores e maiores significados esperados do problema internacional, neste contexto arquivístico integrada, que é recente, seu atributo para a mudança desta imagem dos arquivos públicos e privados, aproveitando o que há de melhor da arquivística tradicional do recorde magnético. O arquivo está desta empresa e situa-se no contexto administrativo, organizacional de informação a ser considerada, organizada e tratada de tal das demais recursos de organização de assuntos e assim de um papel de unidade de informação. Esse desafio, entanto, requer profissionais de arquivos e ações eficientes e eficazes para a elaboração de políticas de gestão de informação, dentre essas ações destaca-se o diagnóstico de arquivos, entendido como sendo análise de situação de arquivos em relação ao tratamento da informação orgânica, como se pode observar a Evans e quem tem no campo da moeda roxena, o diagnóstico de arquivos, apresenta a seguir a proposta de diagnóstico de arquivos relacionados à elaboração deste estudo, guia-se para sobre o sistema de serviços de gestões do banco de documentos e administração de arquivos, um estudo da Ramp, Evans e Keit, destacam-se como guia para encobrir sobre o sistema de serviços de gestão de documentos e administração de arquivos. O estudo da Ramp é elaborado especificamente para obras de administração pública. Os códigos arquivicos de programa Ramp é um programa de gestão de documentos de arquivos criados na década de 70, composto de publicações e organizações das Nações Unidas de Educação, Ciências e Cultura da Unesco, em parceria ao Conselho Internacional da CIA, e o estudo da Ramp tem como objetivo de auxiliar países filiados à organização da biblioteca de centros de documentação de arquivos, diagnósticos elaborados para a Evans e Kenia. Um dos estudos que Ramp apresenta é uma forma de questionamento, o qual é dividido em nove grupos, apresentações gerais, legislação, normas, recursos humanos, recursos financeiros, edifícios, materiais, fundos, métodos do processo de trabalho, oferecidos no centro de documentação, apresentação geral, preocupa-se em levantar algumas características de organização de arquivos. Em contato da administrativa, grupos de legislação de normas tratam-se basicamente na existência de legislação de normas específicas sobre os arquivos, incluindo aqui definições de jurisdição, que logo sobre os documentos das proibições de procedimentos utilizados em estabelecimentos consultivos oficiais e permanentes, atividades desempenhadas pelo arquivo, entre outras. O grupo de recursos humanos tem por objetivo inventar os dados referentes às pessoas que trabalham no arquivo, como o número de profissionais técnicos que auxiliem esse e outros, grupos de recursos financeiros que questionam os valores sobre as fontes e recursos internos e externos, em gastos que o arquivo tem como recursos humanos, equipamentos, imobiliários, edifícios, etc. O grupo, a respeito do dado a serem coletados edifícios e materiais, visa os dados quantitativos e qualitativos sobre os edifícios dos arquivos e os seus respectivos serviços e condições de iluminação, ventilação, umidade, segurança, a caracterização de quantidade de equipamentos utilizados, o grupo de fundo que busca identificar os dados quantitativos sobre os fundos e o qual se comporta, o grupo de métodos de procedimento de trabalho, procuro demonstrar quantidade de documentos avaliados, eliminados, preservados, restaurados e separados, organizados, ordenados e descritos e publicados, o grupo de serviços oferecidos que investiga a quantidade de usuários e solicita informações do arquivo da unidade de armazamento disponíveis para a consulta de um número de consultas, de empréstimos de documentos, de quantidade de reprografias, reproduções e exposições realizadas pelos arquivos. O último, para complementar o levantamento e enfatizar centros de documentação, tal como sugerido para o Evelins e Cater, portanto, nem sempre será utilizado para o diagnóstico de arquivos. Metodologia de diagnóstico de arquivos correntes do Administrativo Público Federal. Outros estudos solicitados de literatura arquivística que fornecem subsídios diagnósticos em arquivos do trabalho de campos, etc. Esse levantamento situa-se como autores que, em referência a chamar, iniciou com uma pesquisa documental buscando identificar normas da legislação sobre o Ministério da Agricultura. Outro dia, entrevista a ser elaborado como resultados desse levantamento, composto nos seguintes campos de informação, identificação do setor visitado de atividades do protocolo, do que a corrente desenvolvida em suas respectivas novas reguladoras, de organização do acervo, instrumento de pesquisa disponível para o processo de transferência e eliminação e seus critérios reguladores, uso de tecnologias para recuperação da informação, micro-firmagem, organização quantitativa, dados de descrição, documentos inscritos, guarda de documentos especiais, inscrição de material mobiliário, perfil de pessoas envolvidas com as atividades do protocolo de arquivo. Esse levantamento situacional, segundo Alcampo, em 1986, possibilitou o conhecimento a respeito do funcionamento dos arquivos correntes do Ministério da Agricultura, manual arquivística, manual arquivística é a compiração de todos os estudos sobre arquivística, moneda cascarroxano, manual de que defende conceitos de arquivos integrados de documentação segundo o Programa Geral de Informação Unesco, PGI, assim como resultados e programas de autoria que apresenta o Plano de Arquivos de Andalúcia, constituindo para a metodologia diagnóstica do propósito de intervenção de estudos econômicos, pode ser um diagnóstico do objeto de estudo, desde que o trabalho não cabe descrever e analisar outras partes do mencionado pelo Plano. Observe-se que Noneda Cachonon enfatiza a coleta de dados referentes a três grupos e o problema do fluxo de informação e possui do arquivo. Dentro desse Sistema Nacional do Autônomo de Arquivos, problemas de arquivos, tanto que subsistem em três fases, análise de fundo, análise de formulário, utilizadas para o trabalho de arquivos e análise de infraestrutura, recursos humanos e financeiros para cada fase. No grupo diagnóstico, a autoria que acrescenta os seguintes elementos, levantamento de situações do arquivo, do objetivo como problema, sobre a forma de perguntas, as sugestões de métodos e ferramentas de investigação, pode-se destacar para a altura ou a identificação da instituição, conhecer o histórico do objetivo, funções de estudos superficiais dos fundos e a elaboração de um projeto de trabalho. são fases que deixam antecipar o diagnóstico, para tanto, Moneda Cachonroxano denomina essa etapa pré-diagnóstica, uma etapa de sensório para análise, a situação de arquivos, gestão de informação de arquivos, arquivos de informática aplicada. O diagnóstico é um método de intervenção de problemas gerados pelas informações de caráter orgânico, produzida por uma instituição que deve, a partir de uma visão milimilista, priorizar os estudos e problemas específicos em casos particulares para chegar às questões gerais. O autor em questão sugere que para realizar diagnósticos posteriores, pró-diagnósticos dos arquivistas pode ser o conhecimento de teorias, experiências sociológicas, história, filosofia e tecnologia contemporânea, auxiliar os seus procedimentos de trabalhos, o que se refere ao armazenamento, desinformação e classificação, avaliação e descrição de registros e informações orgânicos registrados para qualquer tipo de suporte, diagnóstico para Lopes deve-se iniciar na construção de uma sociologia de história de organização e de sua estrutura que sugere em arquivísticas, entrevista e colaboradores que geram e continuam gerando informações registradas. Um dos destaques para Lopes e para o diagnóstico de arquivos é o fundamento de atividades de organização, em relação dessas com que o fluxo de informação a partir que salienta e indicar observações diretas com a técnica de coleta de dados para acertar para o resultado dessa observação direta, que possibilita a arquivística propor soluções científicas que baseiam-se no exame criterioso de problemas realizados como acordo de metodologias e parâmetros de aceitos pelas ciências aplicadas, outros enfocados na proposta de Lopes e análise da situação do acervo existentes, para ele levando as seguintes dados e qualidade de documentos expressos, mesmo os lineares de bytes e características diplomáticas do conteúdo de informacionais genéricos, unidades físicas e arquivamente resistentes, de modo que o uso das tecnologias das informações e características das instalações no arquivo e a situação dos acervos em que se refere-se à preservação, datas de limites, identificação original e inscrições encontradas nas embalagens. O autor argumenta a indispensável elaboração de projetos, intervenções de problemas encontrados ao longo da conclusão do diagnóstico, os fundamentos da disciplina arquivística, o trabalho de você curtir, importante a ser mencionado por visa racionalização dos métodos padronizados das rotinas de trabalho, a eficiência do acesso à informação, a rentabilidade econômica com os resultados obtidos. Para todos que apontam o seguinte programa e observam o quadro 1, esse programa auxilia a arquivística na etapa de diagnóstico dos arquivos, pois o mesmo permite esboçar um roteiro de entrevistas que dará origem a um sistema interagindo a uma gestão de informação orgânica. Entretanto, apresentam as seguintes questões. Quem tem acesso à informação, como essa é difundida, classificar e recuperada, qual é o ciclo de vida, pode ser eliminado depois de um determinado tempo que deve ser conservada permanentemente, necessita de uma proteção especial em casos afirmativos quais os meios físicos e tecnológicos requeridos. O correio eletrônico, a telecomunicação, o tratamento de imagem, ocupam o fato de um lugar cada vez maior e interno da gestão da informação. As funções e as atividades da organização devem ser analisadas e esquematizadas, tendo visto aqui o sistema de classificação e recuperação de informação orgânica, arquivos que é da disciplina que permite a gestão integrada da informação, políticas e legislação, regulamentos, normas e procedimentos, humanos, recursos financeiros, programa fase, criação de difusão e acesso, comunicação eficaz, arquivos, informação orgânica, programa fase 3, proteção de conservação, programa fase 2, classificação e recuperação da informação, ou se constitua-se ainda a importância da proteção da conservação da informação, neste sentido argumento, que a informação bem protegida, conservada segundo as normas técnicas e materiais, podem ser facilmente comunicadas sobre a proteção dos documentos, essenciais para a confidência e proteção da conservação do documento, com a baixa frequência de utilização dos documentos. documentos semi-activos do caráter permanente, documentos legais e arquivos definitivos, que constituem dois elementos corretos desse tipo de programa, pois através deste programa, em três fases arquivísticas, demonstra sua especificidade e ocupa lugar numa política de gestão de informação, a análise das propostas de diagnóstico, o estudo de comparação das propostas emocionais que emitem a identificação de possíveis etapas que o arquivista deve percorrer para elaborar diagnósticos do arquivo, pode-se verificar a proposta de Evans e que, entre Lopes, Moeda e Cajú, no campus, etc., sugerem a identificação de organização, componentes diagnósticos indicados, tanto para a adoção do estudo de estruturas e funções de atividades propostas por Lopes, e por Moeda e Cajú, em etapas de autoria, e denominada como pré-diagnóstico, uma vez que é dispensável ao levantamento de situação arquivística para qualquer instituição que seja publicada ou privada. A pesquisa e a legislação indicada por Evans e Keir, Moeda e para Cajú, Rousset, e em relações públicas, esse levantamento possibilita, entre outras, identificar as estruturas, funções e atividades, sendo essas descritas em leis, resoluções e portais. Recomenda-se aos arquivistas, portanto, que realizem pesquisas em legislação federal, Estado e Municipal sobre arquivística, a contabilidade e o direito, entre outras, normas internacionais, exemplos de normas nacionais do Conselho Nacional de Arquivos, o CONAC. É importante salientar aqui a fonte de pesquisas e normas registradas por várias conformes o contexto, nesse sentido, o diagnóstico pode ser composto da legislação de normas, de Evans e Keir, pois permite arquivista identificar os procedimentos de tratamento de informações que existem em questão ou devem ser normatizados. A identificação da estrutura das funções e das atividades subsídia o quadro preliminar de classificação proposta pelo Programa de Gestão da Informação. ou se cumprir também por Lopes. Outros fatos são evidenciados em propósito de diagnóstico de Lopes e Moeda Cachorra analisam os fluxos de informação através... Através o quê? Eu vim de ser a proposta de diagnóstico de Lopes e Moeda e analisam o fluxo de informação através dessa análise que pode ser a identificar um processo de criação, acesso à divisão, as quais, da similaridade do Programa de Gestão da Informação, portanto, vai ser incluído o levantamento do fluxo de informações, portanto, tem um índice indispensável, o levantamento de situações arquivísticas, na agonização do... No entanto, é necessário analisar o processo como um todo, não como um estudo de fluxo de cada documento. Outro obrigatório do diagnóstico é a análise da situação dos acervos existentes apontados por Evans e Keir. Os campos para análise da situação recomenda-se em um dos itens de propostas de Lopes em complementação pela análise do instrumento do trabalho existente. Os campos incluem as propostas de levantamento de dados referentes a recursos de infraestrutura, ou seja, edifícios imobiliários e equipamentos. Esses itens elaboram a importância da proteção de conservação da informação abordada pelo Programa de Rios em Contigo. A reunião dos itens está a assunto apontados por Evans e Keir, Moedo e Cachunha e são indicados para a elaboração para o diagnóstico de arquivo. O levantamento de dados a respeito de recursos humanos é apresentado pelo trabalho de Evans e Keir e Moedo e Cachunha constando-se em esse tipo de dado é importante para com o tipo de diagnóstico recomenda-se para a adoção de conjunto de dados em grupos de recursos humanos, análise de recursos de infraestrutura, recursos humanos e financeiros disponíveis em propostas respectivamente de Evans e Keir e por esse curso e para a análise da situação arquivística pois os prognósticos apresentam problemas e recursos que necessitam soluções dos mesmos consequentes do grupo de recursos. financeiros de guias de escuta sobre os sistemas de serviços e de gestão de documentos e administração de arquivos e ajuda ramp e assim os procedimentos arquivísticos encontram-se para analisar-se como teorias, técnicas e experiências internacionais onde desde procedimentos para compatíveis soluções problemáticas de ocasião de diagnóstico o propósito de moedas e cachorros contempla sobre o índice de relações de arquivos sistemas de arquivos e lopes para abordam diagnósticos baseados nas teorias e técnicas experientes e dessa forma observam-se as realidades encontradas em busca de soluções e procedimentos já paralisadas. É uma atividade determinante para recurso final do levantamento de situação de informação arquivística a elaboração dos projetos de trabalho solucionando os problemas detectados para arquivos e organização condições elaboratórias ressaltadas por José Incudier de forma de gestão de informação que ocupa a posição de destaque da organização percebe-se que Lopes utiliza os métodos científicos de elaboração de diagnósticos de fato que auxilia os conhecimentos eficazes e fluxos de internacionais documentais já ressaltam a importância do estudo detalhado na geração documental e levantamento dos recursos humanos e financeiros destinados a esses arquivos públicos e com a participação do sistema de arquivos. Eu sei que, muito embora não usem os sistemas diagnósticos para programas de gestão de informação propostos pelos autores sub-sinia em qualidade de trabalho arquivística uma vez que fornece elaboração de diagnósticos nas perspectivas da ciência e da informação. O quadro 2 compreende a respeito das comparações entre as propostas de diagnóstico apresentando para o quadro 2 apresenta uma síntese como cada autor define o diagnóstico do arquivo no objetivo de fases e técnicas coletadas indicadas para tal finalidade. denominação, fases, considerações finais melhorando o desempenho dos arquivos públicos, privados e consolidando em que as unidades de informação é um desafio para os arquivistas do mundo contemporâneo. No entanto, não é tarefa fácil compreender se esse desafio vai desde o conhecimento tomado de decisões sobre o papel da importância da informação arquivística para o desenvolvimento de uma empresa até as barreiras administrativas, tecnológicas e culturais educações estruturais. É inconsistente a complexidade desde as relações com concorrências que requer empresas e dos administradores. As ações efetivas para uma gestão informacional do documento é essa abordagem de diagnóstico de condições que são para a gestão e o reflete das suas viagens que foram editados concretos para a proposta de intervenções. Os principais dados a serem coletados e tecnológicas de uma estrutura de função de atividades e por um consequente fluxo de informações permaneiam na organização e identificando o momento em que o documento é produzido como é utilizado e em quais setores lhe transmitem pela qual a sua necessidade. Não existe, no entanto, um único modelo de agnóstico da literatura especializada para absorver a complexidade e a diversidade do documento de informações organizacionais. Cabe ao arquivista montar um modelo que entenda a necessidade e a experiência do seu cliente. Dessa maneira, fazer o arquivista introduzir as mudanças significativas nas gestões documentais e na divisão da informação, bem como contribuir para a redução de custos. Essas mudanças somente se ocorrerão quando houver envolvimento e comportamento executivos da leitura da linha. Essas são responsáveis pela criação de uma mentalidade de gerenciamento interno que vise o desenvolvimento político de informação arquivística. Referências Às vezes.